Quais são as preparações, quais são os piques, ó, vou falar o seguinte, hein, não pode deixar Lee Sin pra Red não, hein. É, não pode deixar que o Promise ali tá prometendo com esse Lee Sin, então realmente eu acho que pode ser uma prioridade de ban aqui por parte da Kabum, ainda mais com a Red aqui no Blue Side, desculpa, e trazendo ali uma prioridade pro first pick do Lee Sin pode ser interessante. Mas a gente já começa aqui os banimentos, Ken, chega aí comigo, vamos ver o que essas duas equipes vão aprontar aqui hoje. Diana, Renekton sendo banido aqui, pelo lado da Red Kennedys, enquanto isso, ó, Lee Sin foi banido, Viego também já não passa mais por aqui. É, exatamente, bons bans até aí agora, Colosmos cantou a pedra aí desse Lee Sin, realmente foi banido, Irelia sendo tirada pela equipe da Red Kalunga, me indica talvez que a gente veja um mid lane mais de controle, é o que o Gravitar gosta de jogar nessa rota do meio. Até o Ziggs foi banido agora pela equipe da Kabum, até trazendo nenhuma de Colosmos não falei antes, e o Samy, tá, da Loud, que acabou falando aí sobre o Gravitar na rota do meio. Deu aqui um branco momento, mas fui atrás buscar informação aí. Olha lá que o Samy tinha falado isso. E a Gwen passou, faz um tempinho que a gente não vê ela aqui, Ravena. Vamos ver aonde vai, se vai ser na rota superior ou na jungle, que de vez em quando ela aparece, mas é um pick que eu gosto bastante e tô curioso pra ver como a Red vai trazendo, já que foi o first pick da escolha deles, né? Exatamente, pode segurar aí o triple flex que a Gwen tem na telinha pra vocês aí, como que ela tá sendo escolhida lá na LPL. Ela tem uma taxa de vitória até que alta, apesar de uma presença mediana, mas o Gravitar, ele já trouxe esse pick de Gwen anteriormente, mas até o momento sem nenhuma vitória. Enquanto isso, a equipe da Kabum já responde com trash, já garantindo ali o Shinzau do Scary, né? O Scary que já trouxe três vezes esse Shinzau. Não existe uma prioridade, principalmente por conta do que o Shinzau consegue criar nesse comecinho de jogo. Com esse trash já garantido, pode ser que o Stank queira jogar pra um Aphelios, a equipe da Kabum que tenta liberar um ultiteito o mais cedo possível pra ele conseguir fazer essas rotações, né? O Bankai tá começando a aparecer um pequeno também. Então acho que essa poderia ser pelo menos essa primeira fase do draft aqui da equipe da Kabum. É, vamos ver como é que vai ser isso. Tá mostrando aí, a galera gosta muito de mostrar o Pyke aqui, mas até agora não escolhe o retalho do Pyke, acaba sempre passando aí. Ninguém pega, mas eu entendo que ele não tá no melhor dos momentos dele. A gente tá vendo um Silas agora, o Silas do ultiteito é um pick que eu gosto bastante. Tá lá, loucou esse Silas. Vamos ver se ele vai acabar ficando mesmo nas mãos do ultiteito. Normalmente aparece na rota do meio. Esse Bud de Lucien aí já deixa mais cravada ainda essa possibilidade dele ser na rota do meio. De um lado, então, a gente tem, a princípio, um campeão na rota superior, né? Com essa Gwen. Jungle, eu diria, com a escolha de Trundle. Ele ainda é versátil, né? Pode ser na rota superior também. E o Nautilus como suporte. Contra o Thresh, Xin Zhao e o Silas. Então vamos ver como as duas equipes vão acabar montando. A Red agora utiliza bastante o seu tempo e acaba banindo por Camille. Então, exatamente pra tirar aí o pick da rota superior. Talvez que não seria tão atrativo pra eles contra essa Gwen. LeBlanc sendo tirada pela equipe da Kabum. E agora falta apenas um ban pra gente finalizar todos os bans desse jogo. E Ravena, vamos ver o que a equipe da Red vai querer tirar. Se vai ser o top laner ou talvez eles queiram tirar alguma coisa aí que não seja interessante pra eles jogarem contra. É, vamos dar uma olhadinha. Fazendo algumas informações pra vocês, né? O Trundle que tá começando a aparecer um pouquinho mais aqui no Academy. Ele já apareceu três vezes. Duas vezes foram na selva com 100% de winrate. Teve uma vez que ele foi utilizado. Era no top, mas que foi pro mid. Então, foi no jogo da Netshoes Miners. Vamos ficar de olho aí. Mas creio que deve ir nas mãos do Nitsazar. Justamente porque no momento em que o Xin Zhao for pra cima dele, né? Ele pode utilizar do Pilar. Ele tem recuperação de bastante sustento pra segurar um pouco mais essas trocas. E é isso. A gente te traz aqui a primeira escolha aqui da rota inferior, né? Dessa segunda rodada de picks. Varus pra equipe da Kabum. Então, já trazendo pelo menos essa iniciação, né? Com a ultimate do Varus. Pode ser muito interessante pra vir o follow-up por parte do Titeito. O Scary também fazendo um pouco dessa iniciação. Uma equipe que tem um engage interessante até aqui. Sim, gosto bastante do que a equipe da Kabum vem montando até agora. Olha a escolha que vai pro Sorahead aí dessa Kai'Sa. Falta somente um pique agora pra fechar a composição da equipe da Red Calunga. Vamos ver o que eles devem trazer pra essa rota do meio deles. Aí pra fechar o seu estilo de jogo. E eu gostei do Ban de Aphelios. Porque, afinal de contas, até o que a gente tinha então, a equipe da Red tinha uma composição pra poder ir pra cima. Mas que faltava aquele dano explosivo pra conseguir matar o Aphelios se ele tivesse bem posicionado com o Thresh do lado. Olha a escolha que pode acabar aí vindo. Será que vai vir um Ryze? Tá lá, tá alocado. É um campeão que normalmente não ganha as suas matchups. Ele não tem vantagem no duelo. Mas ele tem uma vantagem em push muito grande. Tem uma vantagem em prioridade muito grande. E pode ser isso mesmo que a equipe da Red queria trazer aqui pra volta do meio. Pra fazer com que o Gravitar consiga puxar a rota. E expanda os espaços aí que a gente Cesar possa jogar. Ou até mesmo as movimentações que ele com esse Ryze possa fazer. Já que vai ter sua ultimate aí. Pra poder se reposicionar e fazer uma boa jogada. É isso, ó. Finalizamos aqui com o Ione. Ione na rota superior que vai fazer essa matchup junto com a Gwen. Eu achei interessante pelo menos essa resposta por parte da equipe da Kabum. Porque até então a resposta mais convencional a Gwen na rota superior tem sido o Nocturne. E poderia até ser interessante trabalhar o Xin Zhao com o Nocturne, né. Vindo ali o T-Tate também, utilizando pelo menos a ultimate do Nocturne pra poder criar junto à equipe. Mas não. A gente vai ter o Ione aparecendo por aí. O Ione que tem uma entrada e uma saída muito fácil. A Kabum que traz uma composição que eles vão trabalhar melhor a rota lateral. Ter pelo menos esse push nas duas rotas laterais. E tentar comitar em algum ponto do mapa pra conseguirem esse scaling. O próprio T-Tate, o que a gente sempre fala. É um jogador muito clutch aqui por parte da equipe da Kabum. Então, enquanto isso, a Red Kennedys também tem uma rota lateral muito forte, né. Vem com a mesma... Pelo menos com o mesmo estilo de composição. Mas eu sinto que eles têm uma teamfight um pouco mais pegada. Justamente por conta do controle de terreno que eles conseguem oferecer. Do controle de grupo, principalmente vindo ali por parte do Ryze, né. Tem bastante sustento por parte da Gwen e do próprio Trundle. Então vai ser muito interessante esse confronto aqui, Ken. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso. Tô curioso pra ver como é que vai ser o Ione com o Bankai. Jogando com o Ione nessa rota superior. Pra ver se ele vai poder fazer uma Bankai aí. Colossimus, vamos que daqui a pouquinho esse jogo vai começar. Eu tô curiosaço pra ver se vai funcionar. A gente não tinha visto ainda aqui o CBLOL Academy e o Ione na rota superior. Ele é um campeão carry. E eu quero ver se ele vai conseguir fazer a diferença. Tá aí na tela ele, ó. Tá aí na tela o Bankai e tá aí na sua tela também. Summoner's Rift, então, meus amigos. Bem-vindos a Summoner's Rift. Vamos abrir os trabalhos aqui entre Kabum e Red Kalunga. Red Kalunga e Kabum. A Red que tá do lado esquerdo do vídeo, tá do lado azul. E vem pra uma sujeira em cima da Kabum que tá do lado direito. Que tá do lado vermelho, justamente pra cima do Bankai. Woodboy vem liderando a Cavalgada. O Promo está pelo lado. Vai dar aquela tesourada. Chegou, aproximou. A equipe da Red pode dar um flash, pode dar uma âncora. Vai só tesourando o Bankai. É flash e âncora. E flash do outro lado. Começa cedo, começa... Interessante esse confronto de Red contra Kabum. É, a Red aqui foi muito ao ponto em tentar, pelo menos, forçar algum feitiço por parte do Bankai. Pra ele é interessante porque o Promise, ele vem com um incendiar. Então, ele vai ter uma certa ameaça, pelo menos nesse comecinho de jogo. Então, já pode trabalhar um pouco melhor nesse 1v1. E o Bankai agora vai ter que ficar bastante recuado porque não tem o flash pra poder fugir. Então, até o level 3 dele, eu acho que ele vai ter que ficar, pelo menos, um pouco mais recuado. Sim, com certeza. E olha, eu gosto muito dessa jogada que a equipe da Red fez porque troca algo. Que, claro, é bom ter, mas tirar o flash do seu suporte pra tirar o flash de um top laner carry é ótimo. Vai fazer com que o Bankai fique recuado. Vai fazer com que o Bankai não possa ser tão agressivo. Isso vai fazer com que ele farme menos e demore mais a crescer. Então, pode ser muito importante essa jogada de começo do jogo pra que a Red possa chegar à vitória. Vamos ver como é que isso vai acontecendo. O jogo ainda tá muito no começo. Os dois Junkers começaram pelo seu Red buff, né? Então, vamos ver, Colossimus, como eles vão querer jogar. Porque, olha só, por enquanto, de um lado, o Scary tá fazendo todos os campos a princípio. Enquanto o Nid Cesar pulou ali as suas pedras. Vamos ver como é que isso vai acabar rolando no jogo. Tá lá, o Nid Cesar fazendo os lobos. Mas, cara, eu sinto que esse flash do Woodboy lá embaixo, quando a gente tá vendo a troca do Promise com o Bankai aqui em cima, pode até atrasar, talvez, uma movimentação, uma jogada um pouco mais decisiva. Mas, de todo modo, lá no bot, a tendência é que eles tomem pressão mesmo por causa do Varus, né? O Varus pressiona muito a lane e ainda tem a ameaça do Giggs. Então, gastar o flash do Woodboy é tranquilo, porque ele deve, né, Ravenna? Jogar embaixo da torre, jogar safe e não se arriscar tanto assim. Acho que o grande ponto aqui, Colossumus, é justamente porque esse primeiro push aqui é o do Stank e do Giggs. Por conta do Thresh, se o Woodboy junto com o Sora Red tentarem fazer alguma coisa em cima do Giggs ou do Stank, tem o Spolar. Pera aí que vai ter dive. Tem três, tem três da Red aqui na parte de cima. Tem o teleporte chegando também do T-T, aí a Red olha o teleporte, o teleporte olha pra Red, e a Red volta. É isso. É, tentaram ali forçar alguma coisa, aproveitar desse momento em que o Bankai não tem o flash, fica um pouquinho mais difícil de pelo menos sair dali, já que na rota inferior a equipe da Red está tendo um pouquinho de problema, pelo menos em avançar. E uma coisa que eu gostaria até de comentar da escolha do Stank de vir de espada longa e não de Hidrotron's Blade, justamente pra ele ter duas potes a mais que o seu adversário, pra ele conseguir ter um sustenho a mais, conseguir se manter um pouco mais na rota, pressionando aí, ó. Tanto o Woodboy quanto o Sora Red estão tendo uma certa dificuldade de pelo menos farmar ali. O detalhe também, né, é uma recuperação de vida mais imediata. Talvez no longo prazo, a Dorons consiga recuperar mais vida das poções, mas em compensação, se quiser forçar trocas o tempo inteiro, as poções vão valer mais a pena. Então deve ser por isso mesmo. O Stank vem aproveitando desse early game pra conseguir fazer as jogadas. Olha aqui até o Scary invadindo, roubando o campos, tirando. Gostei da jogada também, né? Ganha vantagem em cima aí do jungler da equipe inimiga, em cima do Nick Cesar. Em farm, não é muito, é apenas 3 de farm, já que ele não fez todas as pedras, mas ainda assim ele ganha essa vantagem nesse momento, já que ele soube ali pelos cálculos. É cálculo simples, quem sabe fazer a multiplicação de 4, já sabe que quando faz os campos, quando não fez, soube que não tinha ali feito as suas pedras, pode fazer a rotação e garantir essa pedra nível 1 pra ele, né? É interessantíssimo isso. Afinal de contas, agora vai ter que fazer uma rotação o Nick Cesar sem poder fazer o full clear, já que ele não vai ter as pedras pra poder rolar, enquanto que o Scary vai poder fazer o full clear inteiro, caso seja da escolha dele. Então vai ficar um pouco mais à frente ainda. Então é bem interessante como o jogo de jungler da equipe acabou. Tá vindo aqui uma troca entre o Promise e o Bankai, um pouquinho mais forte essa troca, não tem ninguém aqui por perto pra cobrar em um dos dois lados. O Flash do Bankai tá voltando e o Promise não tem o Flash porque ele veio de incendiar. Aqui no meio, o T-T vai sendo enraizado pelo Greta, vai tomando essa pressão constante. Ok, tu que é bom aí na matemática aí com os múltiplos de 4, 31, quanto é que dá? 31, pô, daí você tá, tinha que ser 32, né Colosmos? Ajuda te ajudar, daí não dá, daí não dá. Não, ó, 31, a regra básica, quando você não sabe, é quase 8. um pouquinho menos de 8 seria. É o cálculo preciso que eu posso te dar aqui. Mas vamos vendo, porque o Nitz Cesar até tá passando aqui, pode acabar sendo encontrado, porque tem gente da Kabu pela volta, vai utilizar até o Scarry talvez, senão ele quer invadir pra ter visão. Ele não utilizou ainda a Florividente ali, e vai sair, o Pistoro pelo jeito vai deixar a Florividente ali doce. É, mas aí, calma aí que ele tá chegando a gravar de cima, o Flash Engage, do nada, pra cima do Promise, e os dois jogadores foram, e o Force Blood saiu. Assim, do nada, o Force Blood vai acabar. E a entrada por parte do Scarry ali, que ainda mais consegue invadir a selva adversária, vê que não tem campos por ali, então, pelo menos a leitura que ele tem, era que o Nitz Cesar estava na bot lane, mas não tava, ele tava perto ali, do outro lado do azul, né, e tava indo pra pelo menos fazer esse coverzinho, mas ele também não tinha nenhuma noção de que o Scarry tava por ali, enquanto isso, na rota inferior. Pegaram o Stank por aqui, o atirador da Kabum vai tomando bastante dano, o Sora Red acabou sendo perfurado por uma das flechas do atirador, a própria Kabum, e aí acabou a troca. Boa âncora do Wood Boy, e eu gostei dessa decisão, num estalo de dedo, porque o Scarry foi, como a Ravenna falou, olhou pro lado, viu que não tinha, foi pra cima com tudo, e não tá nem aí, e agora aqui no mid, o T-T, através dele, de pra cima do Graff, através do Cesar, tá perto, o Bankai também tá por aqui, levantaram o Graff, tá no meio do caminho, ele tenta sair com o Portal dos Reinos, e sai, mas se o Portal dos Reinos leva pra base, é mais um abate pro Bankai. É, olha, o Graff tentou sair, ele fez uma jogada, que seria linda, se tivesse dado certo, né, apenas mudou de lugar o corpo, né, o corpo ia cair no lugar, acabou caindo no outro, mas acabou sendo uma jogada que, se tivesse dado certo, teria sido muito bonita, então, não vou tirar os créditos aí, do jogador, embora, acabou, respondeu muito bem, né, porque foi uma iniciação do T-T, poderia dar errado, porque o Nick Cesar tava pela volta, mas ainda assim, conseguiram jogar bem, e saindo com esse abate. O detalhe, até, que você veio comentar, sobre aquela jogada do Scarry lá em cima, eu não acho que tenha sido um sopetão não, porque olha o que a gente viu da movimentação dele, ele entrou na jungle, viu que não tinha ali o Brompy, não utilizou o Pinstoro, o Pinstoro não, desculpa, a Flor Evidente, ele poderia ter utilizado, mas se por acaso o Nick Cesar tivesse, nos lobos, ele veria que a Flor Evidente foi usada, saberia que o Scarry, tava do lado de cima, e poderia tentar revidar uma jogada no top, então ele não utilizou pra ganhar essa vantagem, eu fui muito inteligente aí, pelo jungle da Kabum, como ele acabou jogando essa jogada, que por enquanto, continua com 100% de participação em abates, participou dos dois abates que rolaram, e olha o problema, dois abates na mão do Bankai, vai crescer aí, esse Ione pode ser um grande problema pra equipe da Red, se continuar desse jeito. E tá aí, né, Raviano, todo aquele, aquela investimento, vai, da equipe da Red, no começo do jogo, em tirar o flash do Bankai, não se pagou, não foi convertido em abates, não foi convertido em pressão, tá tranquilo o Bankai lá no top, beleza, ele tá atrás do farm do Promise, mas tá com dois abates na mão dele. É, não mesmo, até trazendo aqui um pouco pra rota do meio, o próprio Gravter, ele foi obrigado a fazer um item de corta cura, justamente porque, tá muito difícil a troca com o T-Tate, o T-Tate traz bastante sustento, ele já tem dois livros ali, dois tomos, que vai dar um pouquinho mais de AP pra ele, sem contar também do Lacre Negro, e olha o Scary de novo aqui na rota superior. E vem o teleporte também, o Promise tá em situação muito perigosa, e o T-Tate cai só pra fazer aquela pressão, o Giggs chegou por aqui, foi levantado, o Sora Red vai tomando muito dano por causa da corrente da corrupção, o Cura salva o atirador da Red, mas lá em cima é a Kabum que impressiona, não vão alocar os seus recursos pra levar as barricadas, mas o Shinzau do Scary e o Bankai com Ione vão levar o Arauto, o Sora Red continua com pouca vida, as flechas estão em vias de perfurar o atirador da Red, vai chegando por aqui o Nite Cesar, não é pra fazer pressão na parte inferior não, é pra jogar ao redor do dragão, porque ele sabe que a tendência é que a Kabum esteja na parte de cima. É, com certeza, eu achei até que demorou um pouquinho, pelo menos a movimentação do Nite Cesar pra fazer esse dragão, porque o Bankai constantemente tá tendo esse cover, né, pelo menos esse backup do Scary, o Scary constantemente aparecendo na rota superior, tiveram um teleporte pro parte do T-Tate, e mesmo assim ele ficou no Rio Topside, tudo bem, ele ficou pra guardar, ganhar visão, mas acho que ele poderia ter ido pra rota inferior, já a ponto de fazer esse dragão, pelo menos, pra não ficarem tão atrás em tempo, o Kabum tá conseguindo manter um bom ritmo de jogo, e conseguindo fazer essas criações primeiro, o T-Tate movimentando bastante pelo mapa, é a coisa que mais me preocupa. T-Tate, por mais que ele pode, ele tá numa matchup contra o Grafter, por mais que às vezes ele não possa ter a pressão, mas ele pode utilizar a ultimate do Grafter pra poder criar em cima da equipe adversária. Sim, e olha o problema que tá sendo. Três abates já, os três abates do jogo são nas mãos desse Ione do Bankai. Tá crescendo e tá sendo totalmente impactante, num ponto de jogo que normalmente ele não pode ser. Peraí que o Woodboy ali só fazendo uma pressão, dizendo, ó, tô aqui, se você der um passo pra frente, você não vai ter como sair, já que o Grafter tava ali também, né. A gente até vê a movimentação com isso, abre espaço pra que o Woodboy possa rotacionar mais, agora, abrir o mapa, pensei até que ele ia entrar pra colocar alguma sentinela dentro da Jungle Inimiga, mas acabou decidindo por não fazer isso. Olha, cara, ali uma mais tranquila, não entrou tanto assim na Jungle Inimiga. O ponto é, no passar do jogo, o Bankai vai ficar cada vez mais forte. E ao contrário de outros campeões... Peraí, ô, Gote! Pegaram o Stunck, levantaram e abateram. Nossa! Assim, a carga de profundidade e o instinto do Sora Red levam mais um abate pra equipe da Matilha. E o Nick Cesar vai andando por dentro do território inimigo. O T-Tate e o Scary estão por ali, então ele não faz menção de movimentação um pouco mais agressiva. A Red, nessa parte aqui de baixo, vai sendo implacável, Ravenna. É, ali, pelo menos, tem esse ponto forte no mapa pra equipe da Red. Pode ser aí, pelo menos, a salvação até o Grafter recuperar um pouco do jogo. O próprio Promise também, se bem que aqui na Rota Superior tá um pouco difícil, a gente tá vendo aí o Promise saindo com a vida bem baixa na Rota. Mesmo ele nem tá forçando essas trocas, mas o Bankai constantemente tá fazendo uma ameaça de ir pra cima. Ele não tem o flash pra conseguir se movimentar, apenas o seu E. E olha, o dive! Foi pro dive! Tomou dois tiros da torre aí, não, Bankai! Sem vida nenhuma, ele cai! E pro incendiado, o Promise! A neutralização sai! Ah, Bankai, Bankai! Botou muita confiança, foi com muita sede ao pote, Gabriela! É, foi muito ambicioso, né? Ele tá forte, mas não é um deus ainda. E a Gwen tinha ainda o seu incendiar guardado, principalmente com a movimentação do Woodboy também, eu acho que já era um momento pra ele ter recuado. Não sei se foi uma falha de comunicação por parte da equipe, porque antes mesmo dele ser eliminado, o Woodboy tá chegando ali na... Olha lá, ele tá dando um pouquinho mais as caras, ele dá até um joinha, tipo, não precisou de mim, beleza. Só mandou um salve, né, Key? É, e esse foi o detalhe, eu acho que foi um descuido pela parte do Bankai, porque, peraí, olha aqui o Giggs, olha o jogado iniciando! Chegaram o Woodboy! Nossa! Agora é hora da Kabum! Mandar um salve pro Woodboy! O Nixar tá por aqui, o Promise chegou aqui na elaporte, o Gravitar também, o Giggs ficou isolado, a Lanterninha não vai salvar, e ele vai ser tesourado pela equipe da Red, mais um abate, dessa vez na mão do Gravitar, a punição foi aqui e ali, os dois times perdem o seu respectivo suporte, e nada é criado muito no mapa, a não ser essa oportunidade do Arauto ser utilizado aqui na parte de cima, os Kerry e o Bankai vão fazer essa pressão, quem? E vão conseguir mais barricadas em favor da Kabum. Exatamente. Exatamente. Olha, a jogada do Bankai. Meu Deus! É, Portal dos Reinos, botou o Gravitar no meio da treta, o Scary foi pra cima dele, o Gravitar não tem mais vida nenhuma, o Promise chegou, o Scary tá no meio da briga, o T-Taito veio pra cobrar, roubou o T-Taito durante setas, ali ele foi levantado, as correntes vão pesando, e é a vez do Promise ficar isolado, é a vez da Kabum pegar mais um abate, tá na mão do T-Taito, que rotação da Red, mas que resposta da Kabum, Ken. É, não, eu ia comentar ali o detalhezinho, que o Bankai, ele utilizou a utilização do W dele, pra garantir que pegaria as barricadas, mas ficaria num posicionamento safe, né, deu o avanço, quando deu a cabeçada, depois ele só voltou, mas, utilizou o Gravitar Ultimate, como uma forma de iniciação, só que não tinha o controle total, de como a jogada ia acontecer, apareceu agora, falha de comunicação, pela parte da equipe da Red, no final das contas, teve daí, esse abate sendo entregue, pras mãos da equipe da Kabum, detalhe, né, ficou pra o T-Taito, com certeza a equipe quis deixar pra ele, né, a gente viu, que o Bankai podia ter ido mais pra cima, pra tentar pegar o abate, o Scary, poderia, mas deixaram realmente pro mid laner, e ó, detalhe, o Bankai fecha o seu item mítico, nesse momento, então, com arco, escudo, imortal, ele que acaba ficando imoral, porque o dano que ele vai ter, agora, nessa rota superior, e esse escudo que ele vai ganhar, vão fazer, daí sim, ele poder fazer aqueles dives que ele queria, talvez conseguir pegar mais abates, a situação complica um pouco mais, com o passar do jogo, e como o Bankai pode crescer pra essa partida. Só pra complementar um pouquinho, Colossus, sobre o que o Ken falou, pelo menos o que eu vi, realmente, eu acho que foi um pouco ousado, ambicioso, por parte da Red Candid, ali naquela jogada da rota superior, porque até então, a Kabum, acho que foi ousada das duas partes, primeiro que a Kabum, guardou, por tempo suficiente, aquele Arauto, pra mim, já tinha que ter soltado muito antes, era um momento que o Arauto, tinha que ser soltado, então, o Scary não tinha a possibilidade, de fazer um dive na equipe adversária, muito menos o Bankai, porque tinha rolado uma luta anteriormente, e eles estavam sem ultimate, e aí o que acontece, eles não conseguem levar a rota superior, e aí o Grafter vê uma maneira, de pelo menos lutar de volta, justamente em cima do timing da ultimate, do top laner adversário, ok, e acaba não dando certo, porque esquecem do T-Taito, eu acho que é sempre lembrar, desses Silas agora. equipe da Red vai tentando fazer alguma coisa, vai tentando abrir um espaço, leva a sua primeira torre, e o teleporte vai botar o Grafter de volta, numa potencial jogada, porque o Nitzesa jogou por aqui, botou o Pilar, e jogou o jogador pra trás, o Scary vai tentando ficar vivo, ele é aprisionado, enraizado e abatido, mas o Nitzesa perde muito do seu HP, e a cobrança chegou, a neutralização também, o Promise chega, e a Red responde, são dois abates. E a Red consegue, pelo menos, comitar, em vantagem numérica, aqui na rota do meio, acaba que o T-Taito e o Scary, são punidos, justamente por conta desse avanço, não muito com sede ao pote, eu acho que estão duas equipes aí, tudo bem, eu vejo que acabou, há um tempo que eles precisam acelerar um pouco, porque a Red Kennedy está conseguindo, controlar de volta, trabalhar mais um pouco, em cima dessas vantagens numéricas, dessas teamfights, foi uma coisa que eu elogiei, durante o pré-jogo, eles conseguem executar muito bem, a Gwen, que estava desfavorável na rota superior, ela já consegue recuperar um pouco mais do jogo, ela já tem o Cria-Fendas pronto, então, eu acho que aqui, pelo menos a Red Kennedy, que eles estavam perdendo, eles conseguem se recompor. Sim, estão conseguindo, a vantagem de ouro, quem está em favor, da equipe da Kabum, no momento, mas não é tanta vantagem assim, para 17 minutos e 30 segundos, vai, que a gente tem no cronômetro. Exatamente. Ainda tem um arauto ali. Sim, olha só, tem engage também, para cima do Giggs, e para cima do Udmoy, no meio do caminho, o Mankai conseguiu levantar, o Lid, Cesar, que some, desaparece, e o Abate vai para o scary, a Red não consegue responder, foi rápido, rasteiro, e de uma hora para a outra, o Abate da equipe da Kabum, e o Titeito pode ir para cima do Udmoy, aí o que acontece, a carga de profundidade levanta o suporte, mas tem na sequência, vai caindo o Ryze por aqui, e o Titeito cai também, o Soraya descava sem vida alguma, mas ainda, com o suficiente para sair vivo, o Mankai se realoca sem vida alguma, vai ser tesourado, ou não, cai ele, mas cai também a Gwen, mais um Abate para cada lado, o Gravita consegue os seus, olha, olha, olha o Gravita pegando um Abate aqui, e outro ali, a Red está conseguindo crescer, o Monstro Azul, tá, tá, está conseguindo ficar cada vez mais forte aqui, o Gravita numa situação, onde pode sim, ser alguém para conseguir controlar a partida, porque junto com ele, o Soraya Red também vai crescendo, eita, olha o Stank aqui, meu Deus, opa, tá valendo, é pilar na cara do Stank, e kill na mão do Nite Cesar, ó, quem não pode falar que sai briga, a Ravena, não pode, pois é, tá difícil aqui, Ken, mas de qualquer forma, né, a gente tá vendo aí um jogo bastante movimentado, tanto no placar de kills, as equipes estão empatadas, tanto em dragão, mas por um lado, a Kabum tem a vantagem que eles conseguiram os dois arautos, vamos ficar de olho, se agora o Scary não vai segurar tanto, né, esse arauto, acho que vai ser essencial, principalmente para eles levarem a rota do meio, responder isso, tudo que a Red tá criando aqui. Ah, Kabum foi pra cima do Sora Red, quase, quase que o Bankai consegue um abate por ali, mas dessa vez não vai dar, as movimentações vão sendo feitas, são quatro jogadores da Kabum, que estão gravitando aqui, ao redor da mid lane, o T-Stank vai pro meio da treta, já roubou o seu ultimate, foi jogando pra trás, o Wood Boy, sem vida alguma, o T-Stank fica por ali, e é batido justamente pelo Adam Carey inimigo. Meu Deus! Olha o corte da pedido do Bankai, que leva mais uma pra equipe da Kabum, mas ele é batido na sequência, o Scary consegue seu abate em cima do Lich Cesar, vai pra longe, o Caçador da Kabum, e as flechas vão perfurando a equipe da Red, o Arauto tá solto no mid, o Geek tá por ali, a desvantagem numérica é da Red, por isso bate em retirada a matilha, e é mais uma torre no chão pra Kabum. E a equipe da Kabum agora soltando esse Arauto aqui na rota do meio, daqui menos de 20 segundos vai nascer o próximo dragão, pra eles é interessante, mas peraí, pode ter dive no promise, não? Não param? Será? Não param, não fazem o dive, mas aquela, não fazem o dive porque não tem mais torres, são duas nessa coisa pra equipe da Kabum, pois é. Que luta por parte da Kabum, eu até assustei, por conta do posicionamento do Bankai, que ele utiliza a ultimate do Ione ali, ele consegue ir um pouco mais além, justamente por conta da entrada do Scarry. Cara, foi incrível, Ken. Olha aqui, olha o Barão, olha o Barão sendo feito, tentando pegar e ganhar vantagem, tá chegando a galera da Kabum, Colossimus, vamos ver se consegue roubar. É briga, é briga, e foi pro mate de todo mundo, já deu uma atitude do Nite Cesar, sem vida alguma, o Barão vai sendo por ali, ninguém chega pra contestar, ficou pro Nite Cesar, o Portal dos Reinos, tira a Red do perigo, e eles saem limpinhos, limpinhos com o Barão, Ken. O que foi isso? Que jogada incrível pela equipe da Red, olha, de novo, parece aqueles roubos de filme que a gente vê, cinco homens e um segredo, porque, olha, a jogada que a Red fez aqui pra sair, foi muito boa, e normalmente a gente vê, usando a Ultimate Rise, pra entrar no objetivo. Eles, ultimizam a Ultimate Rise, chegam ali no Barão, tem a equipe inimiga a ver, roubar e sair. Não, na verdade fazer, né, não roubar. Dessa vez, eles utilizaram pra sair, de uma forma onde, claramente, a gente veria que uma luta aconteceria, e talvez por ter gasto tantos recursos, não seria tão favorável assim. votação incrível da Red, que agora puxa essa rota do meio, e olha, mais uma vez, realmente, meu amigo chegou atrasado, teremos alma do dragão, daí dos ventos, das nuvens, e já tem dois dragões aí, pra equipe da Kabum. Olha, eu não tô nem aí pros dragões, Ravena, porque o jogo tá tão bom, tá tão movimentado, Red, Kabum, Kabum, Red, o tempo inteiro, resposta, proposta, que os dragões estão em segundo plano desse jogo. Não, é só porradaria aqui, essa partida, tá muito emocionante, mas um ponto que eu queria trazer até, eu acho que eu já vi esse filme antes, viu, do Grafter utilizando o Portal dos Reinos, pra tentar fazer sneak bar, sneak battle, agora, exatamente, esse daqui, eu acho que por parte da Red, Kennedys, é algo mais comum de se ver, então, eu acho que as equipes agora, tem que ficar um pouquinho mais de olho nesse barão, porque a Red sempre surpreende nesses momentos. Sim, chamada sensacional, agora é ver aonde a Red chega com esse objetivo, com esse buff, já levou T2 aqui no mid, de vai ir realocando os seus recursos, e fazendo a rotação pra parte de baixo, a Gwen do Promise já tá chegando perto da torre, então, tem vida essa torre, pode botar na conta da Red já, o que importa é a T2, o que importa é essa segunda, que já tá na alça de mira da Matilha. Enquanto isso, a equipe da Red, Kennedys, vai tentando trabalhar mais pela rota do meio, pela rota inferior, o Grafter já tem pro Portal dos Reinos, o que eles conseguirem aqui, pelo menos aproveitar desse barão, ganhar um pouco mais de espaço de mapa, olha a rota de Minions chegando, lá na, a onda de Minions chegando, lá na, na rota do meio, alguém da Kabum vai ter que responder, justamente por conta desse recuo, a Red, Kennedys consegue levar mais uma torre, uma T2 aqui da rota inferior. São duas T2, mais duas T1, olha aí o gráfico de ouro, Kennedys, tava em favor da equipe da Kabum, eles tinham construído, mas a Red foi pro outro lado, foi quase 3 mil de Power Play nesse barão. Barão importantíssimo pra eles, eu acho que, olha aí, olha o Ultimate chegando. Será? Vieram, 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 eles disseram o Wood Boy, a Kabum sai correndo, o Pilar joga todo mundo pra trás, mas foi só pra dar um susto, foi só pra botar aquela moral nos ninjas e fazer com que eles batessem em retirada aqui. É, conseguiu pelo menos espantar eles aí dessa rota do meio, mas deu um susto até em mim aqui, né, fiquei pensando, será que eles tão vindo mesmo pra uma briga assim, tão de frente, mas não, acabou ficando por isso mesmo. O jogo tá muito frenético, e eu tô gostando de ver, porque não tá sendo um jogo frenético só de lutas, 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 porque sim, mas lutas bem controladas, decisões muito bem tomadas. Falando nisso, luta pode rolar agora, vamos ver se vão acabar indo pra cima, vai rolar, vai rolar, tem pilar por ali, o Scary tá chegando pela lateral, o Titeito também, os dois rooks erraram, então não começou ainda, o Scary foi pro meio do Inges, por todo mundo, foram levantados três jogadores pela caca de profundidade, o Scary já virou purê, o Nitzel sem vida nenhuma, sai com flecha, mas é abatido na sequência, o Titeito ficou aqui na parte de baixo, só na Red, quase consegue tesourar, quase consegue o abate, mas o Gravitar concorda e bota mais um na conta da equipe da Red, a torre ali de cima com isso, fica exposta a Ravena, e a Red consegue um espaço interessante pra continuar sua cavalgada. Não, a Red ali lotou da maneira perfeita, o Woodboy conseguiu encaixar uma ultimate muito boa, mas peraí, não para por aqui. Tem mais uma flecha, vai vindo aquela saraivada por parte do Varus, mas não tem muita condição de fazer o engage. Tá lá, é mais uma torre no chão pra Red. É, acho que era só pra levar a torre mesmo por aqui, mas caramba, o jeito que eles tiveram a luta perfeita ali no espaço perfeito, quanto mais estreito o local que eles lutarem, melhor. Por quê? Eles podem utilizar muitas ferramentas, principalmente o ultimate do Woodboy ali que pegou uns três jogadores da equipe da Kabum, só na Red, tenham o espaço necessário pra conseguir trazer um pouco mais do seu dano, o Gravitar também, né, sem contar do Pilar ali do Nietzschezer que consegue travar essas lutas. Foi o local perfeito ali, Ken. Sim, olha só, a gente tá num jogo de basicamente 25 minutos e tem 12 abates pra cada lado. Um abate por minuto é quase o que a gente tem até esse momento. E não tão sendo aqueles abates soltos, aqueles abates que acontecem só por acontecer. É muito de controle das duas equipes que tá fazendo um jogo incrível. A gente viu o Bankai tendo um começo de jogo muito forte, mas em compensação, ainda assim, estando forte ainda, não dá pra dizer que ele vai ser o pivô que vai levar a Kabum pra você vencer essa vitória. Porque o jogo em unício do que a equipe da Red vem fazendo, de controle de objetivos de todos os lados do mapa, tá se pagando demais e eles estão chegando agora nessa torre da rota, da tier 3 da rota inferior, Colossimus, eles vão levar! São os 5 jogadores por aqui, quem? A torre já foi levada, tesourada, tesourada, é mais um objetivo e mais um no chão. De novo, a Red abre o portal! Alô, valeu, falou, até a próxima! Essa jogadinha Streak aí não tá de brincadeira não, a Red Kenneth tá trabalhando muito bem em cima dela, justamente porque a Kabum não consegue ter o alcance necessário, então puxam uma rota, conseguem liberar esse inibidor, agora pra eles trabalharem um pouco mais em cima desse barão, pode ser o suficiente pra eles conseguirem, quem sabe, finalizar o jogo por outro lado da equipe da Kabum, pode ser aí o ponto principal pra eles conseguirem segurar essa Red que tá vindo imbatível. Bom pilar faz com que a equipe da Kabum não consiga o Engage em cima da Red. O Nietzsche Cesar, cara, com esses pilares tá mandando demais, tá acabando com o que a Kabum quer do jogo. Enquanto isso, acho que vai ter uma luta pré-barão. Então, tá se desenhando, tá se desenhando, a Kabum vai tentar de novo, o Nietzsche Cesar vem na linha de frente do time, passa a sentença, foi pro meio de todo mundo, o Nietzsche Cesar é o alvo por parte da equipe da Kabum, já consegue uma bate, o Pronto seca vai lá na lateral, a equipe da Kabum tem muita vida, os escudos vão rendendo e o Giggs tá viu, minha neutralização saiu, o Scherer que ficou com ela, veio o Engage do Stank pra cima do Gravitar, que não tem vida e por isso ele sai. No meio do caminho foi laçado o Woodboy e abatido na sequência. Meu Deus, Sora Red pegou um, pegou dois, foi pro terceiro, foi pro quarto, que já são vários abates na mão do atirador da Red, que não perdoou. O duelo de atiradores, o Stank contra o Sora Red, Sora Red contra o Stank, quem vai levar o Stank e só corre, só bate em retirada, ele tem o seu flash, tentou perfurar o atirador, mas o Instinto Assassino perseguição implacável, dá um quadra kill pra Red, o Ace pra Matilha. Meu Deus, Colossus, o que acabou de acontecer aqui, o Sora Red implacável com essa Kaiça, 7x1, barra quadro. Olha a base, adversária, tá entrando super minions, mas eu acho que não tem tanta ameaça assim, porque eu te deito mais, o Scarry já tá nascendo, o Bankai também, que tá voltando por aí, mas caramba, que luta, foi uma luta ali, de tirar o fôlego agora. Demais, demais, inclusive, Ken, pode ir falando aí enquanto eu respiro, vai? Respira um pouquinho, Colossus, aproveita. Olha, maldade ali, o Giggs, peraí, olha só, tivemos aí esse barão podendo ser feito, Colossus, não vai dar pra te respirar, é reprise de novo, o Portal dos Reinos tirou todo mundo, mas dessa vez foi rotação rápida, foi pra cima dos minions, que estavam chegando por ali, e foram postos no momento, no local exato, pra levar a última, T3, a última torre, da parte superior, mas acabou, vai chegando pelo flanco, o Bankai vai fazendo entrada, conseguiu pegar o fôlego da rede lá atrás, o Nixeta vai tomando muito dano, o Grave acaba sendo abatido, o Bankai é o responsável pelo abate, o Scary tá vivo de algum jeito, continua com seu HP, a equipe da Red vai batendo e retirada com seu buff do barão, o Promise vem pra cima do Bankai, mas não vai conseguindo por enquanto, a Gwen está imune aos danos, o Sora Red vai pra lá, erra o míssel, e com isso, o Bankai consegue um abate, e vai levar o segundo, não, o Sora Red segue implacável, e o Scary segue na perseguição, a Red sai correndo, a tempo de parar os minions que estão chegando ali no mid, mas a equipe da Kabum segue na perseguição, e não tem tempo, os super minions estão chegando na base. Pois é, nessa luta aqui, a equipe da Red Cannabis acabou gastando muito recurso em cima do Bankai, o Bankai que já tem uma, tem um anjo guardião pra ele conseguir voltar na luta, né, ter uma segunda volta, e foi o suficiente, justamente porque o Graviter, ele já não tinha, ele já não tinha os seus Onias, ele tinha utilizado seus Onias, na verdade, então, acho que focar ali em cima desse Ione não foi uma das melhores decisões, justamente, ó, tá aí pra vocês na telinha o replay da jogada, o Bankai, ele entra primeiro, ó lá, ele força muita coisa em cima da equipe adversária, e a partir do momento em que a GA tá fazendo pelo menos o percurso dela de volta, dá tempo suficiente do Bankai reposicionar, ficar numa posição um pouco mais favorável pra ele, enquanto isso, o restante da Kabum volta numa luta muito mais favorável. Sora Red, ele tá muito forte, mas creio eu que se a Kabum tivesse, pelo menos ali, tanto o Scary quanto o State, se eles tivessem um Flash, poderia dar ruim ali. Olha, de tanto que repetiu essa jogada aí do Graviter, já tá aparecendo no filme da Sessão da Tarde, né? A situação que a gente tem ainda assim aqui é que jogada que funciona, claro, dessa vez agora não funcionou tão bem, muito eu acho porque eles não viram que o Bankai tinha aquele Anjo Guardião, eles pensaram que eles poderiam bursar ele rapidamente e acabou não se valendo a pena por isso. Mas a força que eles têm pra fazer essas rotações, olha a iniciação. Bankai foi pro meio de tudo mundo e errou seu Ultimate, ficou enredado pra trás. A iniciação agora virou pra Red, Bankai já virou história. A Red segue na perseguição, a carga de profundidade pegou lá atrás o Giggs. O Portão dos Gênios botou o Unix de volta na treta. O D-Tank sem vida vai tentando escapar, o Scary continua vivo por um milagre. E o Abate sai pro Stank. A neutralização saiu e é a hora da Kabum, é a hora da resposta. Eles conseguiram dois Abates na mão do Scary. Mais um na sequência. Vai botando a vantagem pros ninjas, mas os inibidores vão caindo. A Red trabalha com os Minions, os Minions trabalham pra Red. E a Kabum não consegue levar a melhor. Ganha na briga, mas o mapa continua aberto. Eles conseguiram abrir muito espaço, mas eles não estão conseguindo finalizar. E olha o Scary, pode parar o Gravitar aqui? Conseguiu parar, eu achei que ia dar tempo do Gravitar sair, mas o Scary, de alguma forma, esse Shinzal não morre. A recuperação de vida dele é gigantesca, ele tem um ojo do guardião no um contra um. Foi perfurado, Gravitar. É, o Scary ali não queria deixar pelo menos o Gravitar ficar vivo. A equipe da Kabum ainda respira, sob aparelhos, mas respira ainda. Eles podem disputar o próximo objetivo. Eles estão conseguindo pegar, eles estão em só o point, eles estão conseguindo pegar os dragões. Então, quanto mais eles conseguirem agilizar esse ancião, melhor pode ser pra equipe, justamente pra eles terem uma volta. Enquanto isso, a Red Kenned, que nem eu falei, eles estão com um problema de finalizar o jogo, não estão encontrando lutas tão favoráveis. Ali no mid, eu achei que eles iam conseguir levar primeiro porque o Bankai deu muitas caras, ele não tinha o Anjo do Guardião disponível, não tinha nenhum cronômetro, nem nada. Acho que foi, assim, uma entrada bem gananciosa por parte do jogador, mas a equipe da Kabum, no geral, eu acho que estão conseguindo controlar bem por aqui, que é. Sim, caramba, que jogo é esse que a gente está vendo? É um jogo que parece que a equipe da Red vai ganhar, daqui a pouco a Kabum faz uma luta boa que segura a partida e dá aquele respiro para eles poderem voltar. O jogo está excelente, quem não viu, quem pode falar depois para o seu amigo que você perdeu a partida de Red e Kalunga contra a Kabum, você perdeu um jogaço. Prova para o seu amigo depois, porque é um jogo muito bom das duas equipes. Eu gosto quando a gente tem esse jogo disputado, mas disputado em alto nível, onde as duas equipes lutam e sabem o que eles querem fazer para conseguir chegar à vitória. Então, nesse momento, a gente tem um jogo extremamente em aberto, onde a gente pode ver talvez o próximo barão definindo a partida, onde a gente pode ver a Kabum garantindo a alma do dragão para poder depois garantir esse dragão daí ancião, onde a gente pode ver a equipe da Red fazendo mais uma das suas jogadas aí de race, te conseguindo pegar e levar a base inimiga. Vamos ver como é que vai ser isso, porque o jogo ainda está muito em aberto, mesmo sendo um jogo de 34 minutos. Eu e acredito que os torcedores de Red e Kabum estamos roendo as unhas com essa partida. Está aí a pergunta, vamos respirar e receber a pergunta do Caio. Raviana, qual a maior fraqueza da Gwen na fase de rotas? E como fazer uma Gwen top sair do jogo ou que ela esteja lá no top ou no mid, enfim? Um dos dois. acho que a maior fraqueza da Gwen até então está sendo campeões de burst, porque é onde ela não consegue lidar muito bem com o W dela. No W dela, ela cria uma névoa em cima dela e a partir disso ela ganha um pouquinho menos de dano. Mas contra campeões de burst, que nem eu falei, o Nocturne, pode ser? Peraí que depois eu falo, está se tendenciando uma briga por aqui. Está se desenhando, o Barão já está em jogo, a Gwen está fazendo aquele split na parte de baixo, a Red pode empurrar a parte central, não tem mais nenhuma T3 em jogo, lá embaixo tem Super Minion se aproximando da base, o teleporte está disponível para o Prom, você acabou sabendo disso, não pode comprar uma briga, não pode começar na verdade a fazer esse Barão na parte de cima, a briga é o que eles têm que comprar, Ken. É, exatamente, mas olha que jogado interessante da equipe da Red falando assim, ah, vocês querem ir para o Barão? Podem ir, a gente vai puxar o Mid aqui então, aí acabou o seu, opa não, peraí, vamos voltar então, deixa assim mesmo, fica por isso, não acontece nem briga, não acontece nem Barão, mas há a equipe da Red que agora se movimenta para esse objetivo, vamos ver se eles vão conseguir fazer, na verdade, mais limpando as sentinelas e talvez puxando a galera da equipe da Kabum para lá. O Greta ficou um pouquinho para baixo, então não tinha muita condição da Red fazer isso de forma rápida, não tinha porque queimar o Portal dos Reinos para realocar os jogadores lá para o Barão, olha só o Promise chegando por aqui, a vantagem numérica aí da equipe da Red, o Sora Red foi para o meio da treta, também foi para o meio da treta, Gwen, o Promise vai conseguindo uma sentinela, sai de lá, o Stank com seu Flash, o Scary vai ressuscitando no seu Anjo Guardião, o Bankai conseguiu uma entrada muito boa, levantou todo mundo, mas foi abatido na sequência, ele cai no Anjo Guardião, o Sora Red continua vivo, mas o Stank é quem está pegando os abates, o Scary continua vivo de uma forma completamente inexplicável, a Kabum não perde o seu caçador e responde muito bem a Red. A equipe da Kabum tem três GA's por aqui, Colossus, tem no Bankai, tem no Scary e no atirador deles, no Stank, então eles conseguem ganhar muito tempo, primeiro porque a Red Kenned força essa teamfight, a Kabum luta muito bem na volta e essa já ganha tempo e agora pode ser GG, pode ser GG. Pode ser o jogo, são cinco jogadores da Kabum vivos, a equipe da Red só tem dois para defender o Sora Red, será que ele consegue fazer um milagre junto com o Nity Cesar? Ele vai sendo ressuscitado pelo Sonjo Guardião, o Nity Cesar já virou purê, cai no chão a equipe da Red, sai a neutralização, caem as torres do Nexus e bota na conta da Kabum, GG. Meu Deus, que jogo foi esse que virada por parte da equipe da Kabum, eu vivi aqui numa montanha russa de emoções nesse jogo, caramba, a gente aqui está recuperando aí no fôlego porque foi um jogo assim, sensacional por parte das duas equipes, as duas equipes performaram muito bem, mas a Kabum se adaptou nesse finalzinho essa adaptação das Gears foi essencial para essa vitória. Ainda bem que o Colossimus é ex-nadador porque precisou de fôlego hoje, precisou de muito fôlego, foi um jogaço das duas equipes e até a gente pode dar uma olhadinha disso como foram as escolhas deles de campeões para trazer para essa partida, né Raven? Foi um jogo muito bom aí dos dois lados, mas que esse Rise, infelizmente do Gravitra que acabou não levando a vitória, mostrou como pode fazer uma boa gameplay com esse estilo de jogo mais de macro play, mas esse Ione, esse Ione acabou sendo aso na manga para Kabum levar a vitória. Acho que no geral, o Ione que a gente viu no comecinho ganhando um pouco de vantagem, mas depois no mid game a Gwen conseguiu voltar um pouco porque a Red Kennedys começou a trabalhar um pouco melhor o macro, conseguiu pelo menos controlar os objetivos, justamente a Gwen ali sendo uma prioridade para a equipe da Red Kennedys, mas esse last pick deles terem deixado para o Bankai e o Bankai ter brilhado com esse campeão foi surpreendente. Sim, foi sensacional, cara, é uma composição que você olha para a composição, você não pensa que tem um tanque que essa composição vai ser extremamente resistente, né, Ravenna? E a gente viu, aguentaram muito o tranco, aguentaram muitas teamfights, e tem mais um ponto, depois de um certo momento, a Red não ganhou, eu acredito que foram uns 15 minutos aí em que a Red não conseguiu mais ganhar teamfight, a gente vai ver isso inclusive nos melhores momentos que vão entrar aí para a galera acompanhar. A equipe da Kabum, né, que começou criando, até me surpreendi bastante com esse começo de jogo deles, o Bankai, que tinha sofrido aquele primeiro tease lá na rota superior, né, forçando o flash do campeão, mas, foi um jogo, assim, com muitas lutas em grupo, né, a gente quase que não viu lutas mais esporádicas, pelo menos lutas mais isoladas, era sempre no 5v5, porque eram duas equipes que aparentemente pareciam estar um pouco mais preparadas, justamente atentos, pelo menos, à movimentação da equipe adversária com teleportes, a Red Kennedys utilizou muito bem do portal do reino, dos portais do reino, para fazer as movimentações necessárias, mas uma coisa que acabou pegando realmente foi que a Red Kennedys chegou num embate, né, no momento em que eles já tinham levado inibidores, já estavam pelo menos dentro da base adversária, mas não conseguiam passar dali, a equipe da Kaboom de certa forma conseguiu travar, e aí o Sora Red brilhando, cara, essa jogada da Kai'Sa foi sensacional, conseguindo aí um quadra kill, né, conseguiu fechar o quadra kill ainda. Exatamente, olha, eu até queria falar isso, né, é uma pena, porque tanto o Sora Red quanto o Gravitar, os dois mereciam um MVP aqui, mas obviamente não tem como a equipe que perde acabar ganhando o MVP, jogaram demais, tanto com essas jogadas individuais pela parte do Sora Red, quanto as jogadas de macro play que o Gravitar trouxe para o Ultimate foram cruciais para o jogo ter sido tão bom quanto a gente acabou vendo aqui, mas a situação que a gente tem é que a equipe da Kaboom foi crescendo com o passar do jogo, sabendo aproveitar dos espaços que eles tinham para fazer as lutas certas, utilizar dessas lutas para conseguir sair com a vitória, então o que a gente acaba vendo mesmo é um jogo onde a Kaboom, mesmo tendo alguns problemas, lutava bem enquanto que a equipe da Red respondia em macro play, respondia em mapa, só que o late game era da equipe da Kaboom e para terminar essa partida a equipe da Red precisaria fazer uma luta, e nisso não tinha como a Kaboom perder, utilizou todos os espaços que tinha sobre conseguir fazer as lutas perfeitas, daí nesse final ainda, né, Rabena, até você tinha pontuado isso, tinha três anjos guardiões daí quando você tem a ajuda até assim, celestial, fica difícil de você conseguir pegar, é muita proteção, muita gente revivendo, fica complicado de poder fazer alguma coisa, daí foi lógico, foi só isso, indo para a base, conseguindo fazer mais uma luta, encaixando o que precisava para conseguir levar a vitória, levanta a vitória. Olha, isso me lembrou a saudosa Moscow 5, todo mundo com anjo guardião revivendo e continuando a briga até o infinito, a gente vai ver nos melhores momentos, não, a gente viu nos melhores momentos agora, a gente vai ver na análise como é que foi esse carrossel e eu reparei, foram exatamente 10 minutos que a equipe da Red, 27 minutos foi a última teamfight que eles ganharam, Rabena, daí para frente só deu Cabo. A gente pode até olhar ali pela diferença de ouro, mais ou menos só ter um pouquinho antes, uns 25 minutos de jogo, um pouquinho menos, 23, foi onde que a equipe da Red Canids retomou, porque até então a Kaboom estava conseguindo criar um pouquinho mais, mas ali nos 35, quase 40, foi onde que a Kaboom começou a pelo menos encaixar melhor as suas lutas, principalmente, como a gente viu, foi muita luta que estava acontecendo, a gente dá para ver até pelo dano causado nos campeões, um dano altíssimo por parte dos carregadores, a equipe da Red Canids que vinha aí com três carregadores, tanto a Gwen, quanto o Ryze, quanto a própria Kai'Sa, enquanto isso, ali pelo lado da Kaboom foi um pouco mais uniforme, se a gente parar para pensar um pouquinho, não ficou só em cima deles, mas também o próprio caçador, o Bankai teve também participação altíssima, eu até me surpreendi um pouco com esse Varus, com o dano aqui do Varus que acabou ficando bastante alto também, mas ele estava um pouco participando das teamfights, ficava um pouco mais na backline, utilizando mais não sei o que, mas que partida, viu, Ken? Quase 37, a gente teve 37 minutos aí de partida, foi uma partida muito extensa, 47 abates, 49 abates no total, foi uma partida assim, com muita proatividade. muita, muita proatividade, um jogo muito bom de se assistir, e até bem mais ou menos ali onde o Colosmos falou, esses 27 minutos, onde a gente consegue ver que começa a despencar a vantagem de ouro que a equipe da Red Calunga tinha, foi exatamente nessas lutas, nesses pontos, que a equipe da Kabum foi começando a virar, começando a fazer a diferença, então, muito interessante a gente ver, como foi um jogo muito lá e cá, daí na hora, no final das contas, a Kabum é que acabou ganhando essa grande vitória, saindo aí com a vitória, Colosmos. É, mas a Kabum se sagra aí, vitoriosa nesse embate, e já que o Ken inovou no meio dos melhores momentos, deu o MVP de trivela, pro time que perdeu, pela primeira vez na história. Ravena, destaque da partida agora. Bom, o destaque da partida vai pro nosso queridíssimo Ione, aí o Bankai que jogou com esse campeão, acho que soube lidar muito bem, mesmo com a desvantagem no comecinho ali, sem o flash, criando bastante pro seu time, fazendo as entradas no momento certo, teve uma participação de abates altíssima, 79.3, a diferença de CS ali que ele abriu até os 10 minutos foi bem pouca, justamente por conta dessa diferença, mas eu acho que o que fez mais a diferença pra ele foi os abates que ele foi conseguindo coletar até aqui, Ken. Com certeza, eu acho que é legal a gente falar disso, né? Era uma partida extremamente importante pra equipe da Kabum vencer, e o Bankai soube ali bater no peito e chamar a responsa pra ele. Conseguiu fazer um excelente jogo desde o começo, como você falou, Ravena, perdeu o flash, mas depois soube retomar, só faltou ali a espada na boca pra poder solar todo mundo pela frente, mas acabou fazendo uma partida muito boa pra sua equipe, saiu com a vitória. tá aí então, meus amigos, a equipe da Kabum continua com um a um, perdeu ontem, ganhou hoje, e a gente, é claro, tem mais confrontos no dia, e tem mais equipes que gostam desse um a um aí. A INTZ e a Netshoes Miners fazem o próximo confronto, e é o confronto dos desesperados, é a galera brigando ali pela vida no campeonato, a INTZ com um pouco mais de problemas pra isso, de todo modo, na sequência, vem Laude e Pain Academy, e aí os torcedores da Kabum vão estar vidrados nesse confronto, e os torcedores da Pain querem quebrar maldição a qualquer custo, porque os ninjas vêm quente na cola da Pain. Então, meus amigos, vou fazer o seguinte, depois desse jogo movimentado, eu vou ali, vou beber uma água, vou deixar pra Fogueta, pra Lágulas e pro Tonelo contarem as histórias dos próximos capítulos. O CBLO Academy já volta. Tchau, tchau.